E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos a mais um episódio de filhas de youtubers no rumo à fama aqui no The Sims 4. Continuando exatamente de onde nós paramos, porque se vocês não estão sabendo, o Luluca Games morreu, galera! Ela teve um ataque do coração e as meninas estão aqui prestando luto a ela, inclusive a Leia, a nossa nova cachorrinha, enquanto a Dona Morte está assistindo a televisão lá no fundo, vê se eu posso com uma coisa dessas. Deixa eu até aproveitar aqui e vou dar uma pausa no jogo para mostrar a vocês as notificações que apareceram para a gente. Uma delas foi que a Luluca morreu de explosão cardíaca. Ela teve um infarto, galera! Tão jovem, pobre da Luluca! E aqui também apareceu que a Úrsula teve uma bomba emocional e ganhou essa nova peculiaridade por conta de ter visto a sua grande amiga morrer. Mas eu fiz para vocês um apelo no último vídeo, que era de vocês deixarem muito like e mostrarem o seu apoio a essa série para eu trazer a nossa Luluca de volta. E ainda bem que eu tenho no meu jogo o MC Command, que é um mod maravilhoso que nos dá a possibilidade de modificar muitas coisas no jogo. E eu descobri como trazer um sim de volta à vida. Nós temos que vir aqui nos relacionamentos dos nossos sims e achar o nosso fantasminha, que no caso é a Luluca, galera. Daí nós vamos clicar nela e abrir o MC Command. E nós temos a possibilidade de vir aqui nos comandos do sim e colocar para reviver o sim. Ignorar a morte, ignorar o poço dos desejos, ignorar o livro da vida, que são todas as formas naturais de se reviver um sim no jogo. Simplesmente traga a Luluca de volta. Então eu vou contar até três. E no três, todos vocês vão dar like nesse vídeo para a nossa Luluca voltar. Em um, dois, três e... Like no vídeo e vamos dar um ok e... Tadá! A Luluca deixou de ser fantasma. Então nós vamos convidar a Luluca para o nosso lote atual. Para nós fazermos com que ela volte a fazer parte da nossa família. Nós só temos um pequeno porém, galera. A urna dela continua por aqui. E eu não tenho a mínima ideia do que é que vai acontecer. Se por acaso a Luluca vai voltar a ser humana, enquanto teremos uma Luluca fantasma no jogo. Será? Nós vamos ter que continuar assistindo para descobrir. Enquanto isso, deixa eu arrastar aqui o drone da Júlia e colocar para transferir o vídeo que ela gravou com a Leia para nós começarmos a editar. E eu acho que a Leia está com vontade de fazer xixi, galera. Vou colocar aqui para pedir para fazer as necessidades. E vou aproveitar também para mudar o nome da Leia. Que essa foi outra pergunta que eu fiz para vocês no vídeo. Deixa eu colocar aqui no MC Comande. Daí deixa eu ver onde é que será que pode ser Comando do Sim. Renomear Sim. E ela vai se chamar, então, Cristal. Que foi um nome que vocês pediram bastante aí nos comentários. Eu já estava praticamente acostumada a chamar ela de Leia, né? Mas agora ela se chama Cristal, galera. A Júlia está aqui transferindo os vídeos. E daí depois eu tenho que colocar a urna da Luluca em algum canto aqui da nossa casa. Deixa eu até aproveitar. Já vou apagar aqui o fogo. Está todo mundo completamente triste, tá? Vamos colocar aqui para ver o inventário dos vídeos. Vamos adicionar efeitos. E vamos também adicionar transições. E começou aí o dia do amor. E olhem a bizarrice que também apareceu aqui para a gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que a Páscoa da Cristal foi terrível. Porque ela não conseguiu fazer tradições suficientes. Mas, gente, desde quando que a gente tem como realizar uma tradição com um animal aqui no The Sims? Que jogo mais maluco! Prontinho! A Luluca já está devidamente reacionada na nossa família. E eu estava dando uma olhada, galera. Nós não perdemos nada. Nem aqui, ó. Dos desejos e objetivos de aspiração. A carreira dela. Aqui estão todas as habilidades dela. Os relacionamentos também. As únicas coisas que não constam no nosso inventário, né? São as músicas todas que a Luluca já lançou. Mas elas já estão no Simify. Então, não faz diferença. E eu estou colocando aqui a Luluca para produzir mais uma música. Vamos remixar com vocais femininos. Que é algo que eu gosto bastante. E, de repente, uma sessão rítmica. Que é algo que a gente nunca usou antes. A Júlia já conseguiu terminar de editar o seu vídeo. Vamos, então, colocar aqui, ó. Para nós lançarmos o vídeo. E ganharmos, né? Dinheirinhos e pontos pelas tendências do momento. E vamos responder aos comentários para ganhar também mais pontos de fama. E daqui a pouco já vai começar aí o teste da Úrsula. O vídeo foi enviado. Vamos colocar agora, então, para gravar a nova faixa da Luluca. Que, de acordo com algumas das sugestões de vocês, vai ser... Girl Power! Continue enviando sugestões de nomes de músicas para a Luluca. E nomes de vídeos para a Júlia. Acho que a gente podia até fazer alguma coisa relacionada a fantasma. Tipo, vida após a morte. Eu sobrevivi. Ou alguma coisa assim do tipo. Vou colocar aqui, quarteto fantástico. E Luluca Dreams. E vamos ver como é que ficou a qualidade dessa música. Ela ficou incrível. Vamos lançar a faixa. Porque agora tudo que a Luluca faz fica incrível, gente. É impressionante. O Tex está ligando e eu nem consegui ver o que foi que ele disse. Mas já conseguimos? Oi, Girl Power! Foi lançada! Gente, para tudo! A Vitória agora tem a possibilidade de escolher um ramo. Ela pode ser criadora de tendências. E a tarefa dos criadores é usar a moda e as roupas como mídia para criar novas tendências. Mudando o visual do mundo. E alcançando a paz verdadeira. Ou ser estilista. Um corte aqui, uma parada ali, uma combinação e pronto. Um novo toque inspirado de moda. Sabe aquele título novo? E está tão na moda. Gente, eu quero que a Vitória seja uma criadora de tendências. E que todos os fãs copiem o estilo dela. E ela vai se tornar um guru da sofisticação. E agora ela foi promovida. Ganhou bônus, galera. Que máximo! Eu não sei quando é que ela tem que trabalhar de novo. Deixa eu dar uma olhada. Acho que está aqui na opção. Vamos colocar para trabalhar de casa. E ela precisa... Carambolas! Enviar uma coluna. Deixa eu vir aqui no computador, ó. Vamos vir em carreira. Uau! Podemos gravar guia de estilo. Mas nós precisamos melhorar as nossas habilidades em tudo. Quanto é coisa, escrita, carisma, pintura, fotografia. Gente, que dificuldade! Olá, Úrsula. Ouvimos coisas incríveis sobre você. Então queremos oferecer uma oportunidade interestelar. O que você acha de ser astronauta, gente? Não! Muito obrigada! Não quero, não! E quem é que está ligando aqui para a Vitória de novo? Eu já falei que eu quero trabalhar de casa. E agora mudou a atividade dela. Agora, ao invés de enviar coluna, ela precisa desenhar por duas horas? Gente, como é que faz para desenhar nesse negócio? Deixe as suas ilustrações afiadas. Passe algumas horas criando imagens em um bloco de desenhos. Tá bom, né? E vocês viram aqui que nós já recebemos vários relatórios de direitos autorais espionando a vizinhança. Girl Power! Foi super bem recebida, gente! O chefe da Vitória ficou insatisfeito com o trabalho que ela fez de casa. E ela ganhou zero simoleons! Que bug foi esse, meu filho? Ela recém começou o trabalho! Que coisa mais joia foi essa? A correspondência aqui foi entregue para a gente, galera. Vou pegar aqui a nossa correspondência. Meu Deus! Podemos enviar uma carta de rompimento falsa? Que triste! Não quero, não! Vou colocar aqui para pegar o cocôzinho de cristal para depois jogar fora. E a Úrsula passou no teste! Vou até colocar aqui para iniciar mais transmissão, para a gente ganhar mais pontinhos de fama. Olha só, Úrsula, meu bem! Todo mundo interpreta um oficial de lei em algum momento? É essencial para a sua carreira. Agora cabe a você se preparar para ser digno do papel de detetive e não mais um policial cansado. Vamos contatar a nossa agência de relações públicas também. E eu não sei, a Júlia pegou alguma coisa do correio? Mas eu não tenho a mínima ideia do que foi que ela pegou, galera. Olhem! Eu não acredito! Que coisa máxima! A Júlia recebeu uma cartinha de fã, gente! Isso é muito fofo! Vou pedir aqui uma boa história para a Úrsula. E vou colocar aqui para abrir correspondência de fã, que eu estou louca para ver o que foi que a gente recebeu. Tudo certo, Úrsula, acabamos de inventar mais uma falsa história a seu respeito. Não quero que seja falsa história! Não queria incomodar, mas ouvi falar que você é uma pessoa incrível. Você tem interesse em fazer uma doação generosa à caridade? Nós já conhecemos essa pessoa de algum lugar. Vocês se lembram dele, galera? Eu já não lembro mais, mas eu já vi esse cara em algum lugar. Eu acho que foi na entrega do prêmio Estrelato. Eu acho que sim. Fazer doação de mil simoleons, mas a gente ganha pontinhos de fama? Acho melhor arriscar! Olhem só a cartinha que a Ju recebeu. Essa bondade é muito linda e todo mundo é lindo. Eu era intimidado quando criança e foi difícil, mas acho que isso aconteceu para eu poder ajudar os outros agora igual a você. Que bonitinho! Gente, a Úrsula, ela vai ter o trabalho dela então no sábado do jogo. Precisa desenvolver habilidade de interpretação e também de ginástica e amizade com um colega artista que parece que já foi concluído. Então nós temos aqui literalmente malhar muito para conseguir se dar bem nesse papel. E eu não acredito! Ligaram agora para a Luluca para ela fazer uma doação. Vou acabar com o nosso dinheiro só para a gente ganhar fama. Mas tudo bem, né galera? Eu sempre acredito que quem tem mais deve ajudar quem tem menos. E eu acho que as meninas que são públicas têm literalmente um papel muito importante para realizar aí na sociedade. Mas se vocês gostaram desse vídeo, deixem um emoji secreto de envelope ou de cartinha nos comentários. Porque tem muita coisa para acontecer ainda por aqui. Desenvolver todas essas habilidades, né? Ir no teste com a Úrsula, fazer aí o casamento da Júlia. Então não percam, filhas de youtubers. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like, favorito sempre. E tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!